Mais um movimento de forró. O movimento vai ser esse. Não é que é assunto 1 mesmo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E volta na base. Como é que faz isso? Na base, a gente vai pisar atrás e vai fazer essa marcação intensa. Ou em contraste, o pessoal gosta de falar. E depois volta para a base. De novo, abriu, fez 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e sai. E acabou. Ok? Mais um movimento de samba. Agora, o que a gente vai fazer agora? Fazer o gancho de dom. O ladinho. Na hora de trazer a dama, a gente recolhe a perna esquerda e saca a perna dela. E daqui, a gente parece que ele tem um S para a dama. E agora, a gente vai fazer o gancho de dom, fez o ladinho. Na hora de fazer o retorno, a gente vai trazer a dama para continuar andando na frente. Só que o gancho de dom, a gente vai recolher a perna dele e vai avançar na direção da perna dela. No meio do caminho, isso é poder troçar para a perna dela. E daqui, a gente parece que ele tem um S para a dama. O motor, fez bate, fez grande a dama, fez ladinho, fez e laçar a perna, traz, se enrolar dando a parte do meu favor, e eu fiz e volta. Na hora de ter poucos passos. Ok? mais um movimento de salsa esse é mais pequeno basicamente a gente vai mudar a pegada do perfil e levar a um pequeno por cima por que isso é importante essa pegada é importante porque é uma aula como um jeito de diferença como é que a gente faz isso aqui, trazendo o básico a gente só leva a um assim, que poderia virar um jeito, a gente deve só fazer o dia melhor vem e vem e vem de novo de novo aqui a gente volta abraço a Deus e acabe ok 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 Música